Essa terra tem tantos demais A nobreza de um povo que faz Ele é muito guerreiro, valente lutador Defende o seu chão com amor Essa terra é a paixão de quem chega Apaixona se não quer mais ir embora Tem magia da emoção, conquista o coração Essa terra é o orgulho de quem mora Com a represa da barragem Formosinho do lago pra pescar Com muitas ilhas tão belas e naturais Pro estruturismo e energia Divisão de progresso pro parar Tukuruí é um foco de Amazonas Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Tudo que eu quero é ser tudo pra ti E te admirar Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Essa energia vem de Tukuruí Tukuruí do Pará Essa terra tem tantos demais A nobreza de um povo que faz Ele é muito guerreiro, valente lutador Defende o seu chão com amor Essa terra é a paixão de quem chega Apaixona se não quer mais ir embora Tem magia da emoção, conquista o coração Essa terra é o orgulho de quem mora Com a represa da barragem Formou-se um lindo lago pra pescar Com muitas ilhas tão belas e naturais Trouxe turismo e energia Divisões e progresso pro parar Tukuruí É tão fácil de apaixonar Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Tudo que eu quero é ser tudo pra ti E te admirar Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Essa energia vem de Tukuruí Tukuruí, Tukuruí do Pará Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Tudo que eu quero é ser tudo pra ti E te admirar Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Essa energia vem de Tukuruí Tukuruí do Pará Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí Tukuruí, o meu orgulho é ser Tukuruí